Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de volta com a última parte da nossa série aqui, né? De tatuagem passo a passo em pele artificial. Já fizemos aí o decalque, já fizemos os traços, a sombra, e agora nós vamos realizar a pintura, beleza? Então, já deixe seu joinha aí, se inscreva caso não seja inscrito, ative o sininho de notificações porque logo mais nós vamos ter mais vídeos nesse formato e eu vou ver se eu consigo trazer um vídeo pra cá tatuando uma pele humana, tá bom? E aí já ativa o sininho aí pra você não perder os novos vídeos. Bom, deixa eu continuar aqui. Vou pegar um pouco de vaselina aqui. Bom, vamos lá. Aqui, gente, vou continuar usando a Magno de 9, tá? E talvez eu use uma outra agulha aqui, talvez uma 9, talvez uma 11 de traço mesmo, pra poder fazer alguns detalhes, beleza? Quando a gente vai fazer colorido, normalmente a gente começa pela cor mais escura, tá? Pra que a cor mais escura não manche a mais clara. Agora, mesmo que manchar por cima, a cicatrização não vai ficar manchada, mas fica feio, né? O resultado final. Então, com a cor mais escura aqui é o vermelho, a gente vai começar por ele, tá? Lembrando que eu tô usando o vermelho bombeiro, tá? Esse aqui é da Electri-Ink e aqui o amarelo ouro também da Electri-Ink. Eu dei uma pequena diluída nele pra ficar mais fluido, tá bom? E fica mais fácil de aplicar. Vamos começar, então, pelo vermelho, que é a cor mais escura. Vamos lá. Sempre passando bastante vaselina, né? Pra isolar bem a área. Vamos começar aqui por essa partezinha mais chapada aqui. Vermelho é uma cor que muita gente não gosta de aplicar, né? Porque se a pele começa a envermelhar, ela confunde muito com a cor. Mas aí, no caso, é só usar a técnica que eu falei, tá? Se não tiver pegando a cor, dá uma passada rápida e vai fazer outra coisa. Depois você volta e finaliza ali que vai... Que vai pegar com bastante facilidade. Isso aí é o que a galera chama de tempo de pele. Esse vermelho é muito bonito. Pessoal, quem é iniciante não sabe. Mas o vermelho, quando você aplica ele na pele, óbvio, ele vai ficar vermelho. Mas durante a cicatrização, daí uns 5, 6 dias, ele fica cor de rosa, tá? É natural. Depois ele volta pra coloração normal dele. Ó, aqui eu vou fazer essa margem aqui primeiro. Tem uma margem aqui. E agora eu vou vim chapando ele aqui. Eu... Direto acontece aqui. Às vezes eu esqueço de falar pro cliente, né? Que o vermelho vai ficar um pouco rosa e depois ele volta a ser vermelho de novo. Aí muitas vezes eu esqueço de falar, o cliente vem desesperado. Ah, minha tatuagem tá rosa. Aí eu falo, não, pode ficar tranquilo. E vai ficar vermelho de novo. Ó, pessoal, o movimento aqui de pintura, ó, você pode usar esse aqui, ó. Empurra, roda, empurra, roda, empurra, roda, entendeu? Tipo como se fosse uma meia lua. Sempre com muita calma, que aí pigmenta certinho. Usando aqui a borda da biqueira, né? Pra delimitar aqui o traço, pra não pintar fora. Tá? Pode fazer o círculo ao contrário aqui também, o semicírculo. Não tem problema. Se você sentir dificuldade, depois pode vir fazendo o acabamento com a agulha mais... É uma agulha de traço, ou uma agulha, uma bucha. Que eu tô usando ela mais de lado, né? Beleza, vamos ver como é que ficou. Provavelmente vai ter que passar mais, mas... A tinta colorida não suja tanto, né? Interessante que na pele humana é o contrário, tá? A tinta colorida suja mais a pele. Enquanto que a tinta preta não suja tanto. Óbvio que vai depender de tinta pra tinta, né? Mas as tintas que eu uso não... A preta não mancha tanto quando limpa. Agora você quer ver bom mesmo de sujar? É a tinta branca. De manchar... De sujar a pele, né? Quando vai limpar. Quem já trabalhou com tinta branca aí, sabe? Nossa, é um... É um pesadelo, às vezes. Vou dar só uma melhorada agora nessa margenzinha aqui, né? E esse vermelho já vai tá pronto. Tá bom sim. Dá mais uma limpadinha. Vamos ver se com a soluçãozinha de limpeza vai dar certo. Tá aí, pessoal. Tomando forma, né? Nossa... Nosso estudo. Essas penas aqui também são em vermelho. Vamos ver se a gente consegue fazer com a magna. Aqui o que que acontece? O ideal é que a gente não pinte ela até o final. É que a gente deixe uma margenzinha branca. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a agulha de 11. Aliás, eu não vou colocar de 11, não. Eu vou colocar... Deixa eu ver aqui. A de 9 mesmo. Que é a que a gente usou pra traço, né? Porque a gente não... Pra não ficar usando vários tipos de agulha numa tatuagem simples dessa, né? Deixa eu tirar aqui rapidinho a biqueira. Pessoal, lembrando que se você for fazer isso na pele humana, não é recomendado ficar montando e desmontando a máquina, tá? Isso aí você pode causar uma contaminação cruzada no seu cliente. Se caso você tiver que montar e desmontar vários tipos de agulha durante o procedimento, então... Você pega, troca de luva, tá? Faz a coisa bem feitinha pra não ficar contaminando a máquina. Porque senão no próximo cliente que você for atender, você pode passar a contaminação, tá? Isso aí é a contaminação cruzada. Ou então, depois que terminar, faz uma sepsia caprichada na máquina também, né? Que já ameniza bastante. Mas o ideal é tomar bastante cuidado na hora da troca da agulha. O ideal mesmo é ter uma máquina pra cada agulha que você vai usar na tatuagem. Aí é onde entra a vantagem do sistema de cartucho, tá, pessoal? Porque o cartucho você pode ter uma máquina só e vários cartuchos ali à disposição. Então você troca de forma rápida, né? É mais prático. A questão da sepsia também é mais eficiente. Então... A questão da biossegurança, aliás. Vamos lá, então. Troquei aqui. Aqui, pessoal, essa questão da margem que eu falei, ó. Você pode... Ó, eu tô colorindo como se fosse fazendo traços, tá? Ó, você pode ficar como se fosse traçando mesmo. Faz um tracinho do lado do outro, ó. Eu uso muito isso aqui pra tatuagem escrita. Aqui preenche bem preenchido e num... Ó, faz a margem. Nessa hora passa muito caminhão aqui. Aí você pode vir, ó. Como se fosse fazendo traça, ó. Tá? Machuca pouco a pele e pigmenta bem. É claro que não é a única forma de fazer, né? Você pode fazer, por exemplo, vai e vem, ó. Ó, você faz aqui, sobe, vem, faz mais um pouco, ó. O importante é fazer um do ladinho do outro pra não ficar espaço sem preenchimento. Beleza? Então, vamos lá, ó. Ah, se eu quiser passar o vermelho em cima de tudo aqui, do preto, eu posso? Pode. Só que você não vai dar esse efeito bacana aqui, né? De margem, assim, ó. Eu sei que o pessoal vai aparecer os críticos aí pra... Pra falar, ah, ficou claro, ah, ficou machado. Pessoal, pele artificial é assim, né? E outra coisa, quem tá começando, o ideal é que treine em pele artificial. Pra não fazer besteira aí na pele dos outros, né? É claro que se... Você nunca tatuou na vida. Vamos supor que você faz uma maquininha aí de... É, motor de carrinho. E aí você anuncia no seu bairro, assim, ó. Tô tatuando, tô precisando de cobaia. Pessoal, vai aparecer... Trocentas pessoas, entendeu? O pessoal tá nem não, tem doido pra tudo. Mas é bom, né? Sempre a gente ter um pouquinho de consciência. E evitar de... De usar a pele humana como cobaia, assim, o primeiro cobaia, né? Óbvio que com o tempo... O ideal é migrar pra pele humana, né? O sentido da tatuagem é esse. É tatuar a pele humana. Mas a partir do momento que você tiver... Um mínimo de controle ali, um mínimo de confiança no... No seu trabalho. Bom, com isso aí a gente finalizou o vermelho. Aliás, eu vou... Dar um acabamentinho aqui, ó. E agora a gente vai partir pro amarelo. Pra trocar de cor, pessoal, essa aqui, ó. Usa um copo com água, né? Filtrada. Água mineral. Não sei se vai dar pra ver. Peraí, deixa eu chegar mais pra cá. Aí vou... Vou fazendo isso. Com a máquina ligada, ó. Deixa escorrer. Passo o papel toalha nela pra... Pra ajudar. Ligo de novo. Aí vou fazendo até... Pra ela ficar limpinha. Se for o caso, eu folgo ali onde prende a biqueira. Pra agulha sair daqui, ó. E aí eu passo o papel toalha também. Mas não tem muita necessidade, não. A não ser quando você for aplicar um branco. Aí é bom fazer isso, né? Porque o branco, ele mancha muito fácil. Ele mancha não. É, ele... Não é que ele mancha. Ele... Ele é afetado por outras cores muito facilmente. Então vamos lá pro... Amarelo ouro. Deixa eu pegar aqui de um jeito que não tampa pra você. Peraí, deixa eu trocar o papel toalha. Se eu for limpar com esse aqui, vai dar problema. Tá. Vamos lá. O mesmo método, tá? Eu vou fazer como se eu estivesse traçando, ó. Acho que eu nunca apliquei amarelo na pele artificial. Acho que é a primeira vez. Vamos ver aqui. Opa. É, pega... Tá bem tímido aqui. Vamos... Opa, toda hora eu esbarro aqui na câmera. Deixa eu aplicar nessa região aqui. Vamos ver. Ó, vai e vem. Pode ser. O importante é fazer um do ladinho do outro, tá? Nessa região aqui eu poderia usar a magna, tá, pessoal? Mas se eu fizer essa técnica aqui, funciona também. Vamos ver como é que ficou. É, tá pegando. Não tão bem quanto eu gostaria. Mas tá. É. Outro É. Tá. Tá. Outro Tá. Outro Água. Eu vou deixar um espaço maior aqui para a gente fazer com a Magno, para a gente ver a diferença de pigmentação. Aliás, eu acho que tudo aqui já dá para fazer com a Magno. Vou trocar de novo. Já volto. Bom, de volta aqui com a Magno, vamos ver a diferença de pigmentação. É, parece que pigmenta um pouquinho melhor. Está pigmentando. Cores claras, pessoal, sempre são mais complicadas de aplicar. Geralmente, uma cor clara, ela funciona melhor do lado de uma cor escura, tá? E é muito importante sempre dar uma diluída antes de aplicar. De uma forma geral, as cores, as tintas coloridas, sempre vêm mais espessas, mais grossas. Agora, não pode raliar ela demais, tá? Porque senão ela perde o poder de cobertura. É mais, é só para ela ficar mais fluida mesmo. Eu não consigo imaginar nada, se uma textura para falar para vocês, mas é como se fosse... O que a gente pode... Ela vem mais ou menos como um... sei lá, um leite condensado, né? Então, diluir ali pela metade já dá para alcançar o resultado. Ainda faltou um detalhezinho de vermelho bem aqui, ó. Quando chegar a outra pele, se ela for boa mesmo, igual eu estou imaginando que é... Eu vou fazer um vídeo também demonstrando degradê, tá? E outras técnicas aí, que a galera pergunta muito. Eu já expliquei em alguns vídeos, mas nunca de forma prática, né? Então fica... Às vezes, para algumas pessoas é mais difícil de entender, assim, só na explicação. Na prática aqui, ela é mais... É mais fácil. bem... Daqui. Temrer na situação agora. É como galera. Temdução. Tempo. 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 O que é isso? Vou dar uma limpeza mais profunda aqui e vamos ver o nosso resultado aqui. O que é isso? 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 O que é isso?